Vitor Borba Tio Chico, sobre a NH300 o motor dela é da Next então eu estaria comprando a NH300 com um motor que saiu de linha e tem 4 ou 5 anos ou um motor que recebeu algum tipo de melhoria por o mínimo que seja Vitor, eu não tenho essa resposta pra você porque eu não tive contato com a Dafra pra saber se houve algum tipo de modificação algum tipo de mudança específica no motor mas o que eu lhe garanto é que esse motor está apto para o Promote M5 esse Promote das leis de gases, poluintes então é um motor que ele está apto pra o Promote que nós estamos operando hoje que nós temos que é o Promote M5 agora se ele teve alguma melhoria não, agora veja por um lado bom, esse motor que sim, como você mesmo falou, é da Next RS300 cara, esse motor na época já era excelente as pessoas não tinham queixas ou seja, é um motor que tem como você bem disse mais de 4 ou 5 anos tem mais, tem mais de 5 anos esse motor de experimentação aqui no mercado então e sem queixas sem problemas crônicos então é um motor que foi muito bem trabalhado aqui no mercado brasileiro uma moto que foi muito bem aceita a Next a Dafra tirou de linha por questões próprias lá, eles acharam por bem tirar a Next trouxeram a Apache talvez tenha sido por uma questão de mercado mesmo mas não porque a moto era ruim muito pelo contrário a Next desde a 250 já era um espetáculo quem tem a Next 250 dificilmente tem vontade de vendê-la pela moto em si tem vontade de vender porque a moto não tem peças fáceis de achar infelizmente e a Dafra quando ela descontinuou a Next 300 muitas pessoas ficaram putz, ela é uma moto dessa excelente e aí as dificuldades de ter peças então quem tem Next 300 e agora se deu muito bem com a vinda da NH300 porque as peças são as mesmas peça de motor tá gente insumo de motor então é um motor que é muito confiável muito durável então quando eu indico essa moto eu não tenho receio nenhum de indicar esse motor já tive motos da Sim tive uma Sitcom e sequer tive problemas a hora que eu me acidentei tive um pequeno acidente e não teve nada com a moto nada moto extremamente robusta então quando as pessoas elas ficam duvidando poxa mas será que esse motor é durável tá aí você com esse seu comentário essa sua pergunta muito boa por sinal faz a gente entender que motores que são que tem uma longevidade no mercado eles são muito bem aceitos quando não há nenhum problema crônico eu vou citar o exemplo eu não lembro a numeração do motor o nome do motor tá o código do motor mas aquele mesmo motor que a GM trabalhou no Corsa no Monza é um motor que foi usado por quase 30 anos pela GM galera quase 30 anos são motores derivados desse motor do Monza então esse motor do Monza ele foi requentado digamos assim mas de uma forma positiva por quase 30 anos pela GM e um motor extremamente durável então quando você vê um motor aí nesse Corsa Classic o Classic que a galera chama hoje eu peguei um Uber com um cara com o Corsa Classic eu tava conversando com ele eu converso muito com a galera do Uber pra perguntar como é que tá o carro eu sempre tenho essa curiosidade e ele fala esse carro não quebra e eu sei que o carro não quebra então Corsa Celta todos esses motores são derivados desse motor do Monza que é um motor absurdamente robusto por quê? porque foi um motor realmente reaproveitado e evoluído e ficou por muitos anos muitas pessoas falam por exemplo o motor Fire que tá aí ainda no Mobi no Fiat Mobi eu sei que eu tô falando de carro mas são referências é o André Maratini aqui como sempre me dando me salvando a pele Corsa Família 1 Monza Família 2 um beijo Maratini obrigado tá me corrija mesmo Maratini é o engenheiro daqui e que me corrija quando eu cometo meu equívoco então ele tá dizendo Corsa Família 1 Monza Família 2 mas são motores que ficaram em operação por quase 30 anos então muitos anos o Corsa com certeza 30 anos ele já tem não ficou em operação mas já tem Corsa aí o próprio Badolato ele já tem o primeiro Corsa com placa preta do Brasil então o Corsa completou aí 30 anos o primeiro Corsa aquele Corsa Bolinha então a GM ela foi muito feliz o próprio Renan meu patrocinador tá dizendo aqui da BNP mesmo motor do Astra então gente quando a gente vê uma montadora aproveitando o motor que é confiável durável e é barato claro que ela quer maximizar o lucro mas também pra gente que é consumidor é positivo porque tem muitas peças cambiáveis intercambiáveis e aí eu ia falar do Fiat Mobi motor Fire muitos carros já saíram de linha mas o Fiat Mobi tem aquele motor Fire lá que é barato é bom não quebra é um motor bom já tive no meu último carro é um carro que eu tive por 10 anos nunca tive problema no motor e aí quando a gente vem pra motocicletas quando a gente vê a Dafra aproveitando esse motor da Next 300 numa moto que tem uma uma pegada nova que é uma crossover que no caso a NH300 porque a NH190 foi um sucesso e a Dafra atendeu aos pedidos dos brasileiros cara isso é muito bom isso é legal eu não vejo problema o que eu entendo é que tem muito preconceito dos brasileiros com a Dafra por motivos que eu não não tiro a razão mas quando a gente coloca o preconceito a frente e tira e perde a razão aí fica injustificado né então no caso do motor da Next 300 da NH300 eu acho que só traz mais confiabilidade então eu acho uma coisa positiva e aí e aí e aí e aí Obrigado.